E como disse o ministro Abrão Vicente, uma das atividades com impacto na vida econômica das comunidades é o Blue Food, feira gastronómica ligada ao mar. Esta tarde várias pessoas saíram da cidade do Mindelo e foram à Salamança degustar os pratos do Blue Food. No âmbito da Cabo Verde Oceanic, a comunidade de Salamança recebeu neste domingo a segunda edição do Blue Food, a feira gastronómica ligada ao mar. Nós, quando não promovemos o Blue Food, a ideia era também promover as oportunidades de negócios de existir à volta do mar, do oceano, nas comunidades. Ou seja, a ideia era trazer também pessoas de outras comunidades, da cidade de São Vicente, da cidade de Mindelo e de outras paradas, que eram para também dignificar este evento, que é o Blue Food, que é enquadrado dentro de um evento maior, que é o Oceanic. A ideia era aproveitar as oportunidades que existiam à volta do mar e dar oportunidade à comunidade de Salamança também e aos pequenos negócios que existiam em Salamança, para também ter uma oportunidade de divulgar seus produtos e também de arrecadar algum com o Oceanic. Essa é a primeira vez que me participaram, eu queria não vender todos os nossos produtos que não faziam. O que é que você tem ali para vender? Muitas cabezas de verde, não tem buce, moreia, badião frita com arroz de feijão, não tem buce à fada e não tem buce. O que é que você tem que pedir mais? Tem que pedir mais as cabezas de verde. O que é importante é mostrar os produtos que não tem ali na nossa zona, principalmente na pescatória, que ali se bata da nós, de cima nós pode ser mais alto, pise bem para a zona, para bem espiar os produtos, os pescadores, os pescadores que é importante. O que é produto ali, nós devemos vender ali a base, é só o pescador ali de zona, o que está trazendo nada de fora, é coisa da terra própria. O que é importante é ser na zona, poder barba mais alto, ser conchido, fora sancinho e fora de Cabo Verde também. E ali hoje, o que é que você tem ali? Ali não tem crepe, crepe 12 e crepe salgote. Não tem crepe 12, não tem atum, lula, não tem buce, e salgote não tem doce de leite e Nutella também. Muitas famílias aproveitaram a tarde do domingo para almoçar em Salamassa, na feira gastronómica Blue Food. Estou achando que isso é uma boa iniciativa, para a gente bem provar próprio do nosso produto de terra, que é o nosso peixe, e pronto, o evento está muito bom. O que é que já tive a oportunidade de provar ali? A minha primeira vez, assim, comecei a provar, me tentei comer um garopo na forno, uns legumes, ela está próprio sabinho. É para mim espetáculo, mano, que poderia ter o melhor dia para mim hoje, nesse dia de domingo. O que é que já motivou a oportunidade de provar ali? E amanhã, que veio uns cabelos de beija, agora me te espera uma hora. Então, já que é uma oportunidade também para dar para maltas de Salamassa, ganhar alguma coisa e mostrar esses produtos também? É sempre importante. Não tem que expendir, não tem que fazer negócio. O negócio tem que expendir, todo dia tem que ganhar essa coisa. A Cabo Verde Ocean Week termina na próxima sexta-feira, dia 17, com um bluau. Bluau na praia de São Pedro. Música e degustação de produtos do mar, uma forma diferente de fechar a Semana dos Oceanos. Música e degustação de produtos do mar, uma forma diferente de fechar a Semana dos Oceanos. Música e degustação de produtos do mar, uma forma diferente de fechar a Semana dos Oceanos.